Já estamos prontos para fazer a prestação de serviço, para ajudar as pessoas que precisam resolver os seus problemas na condição de consumidor. Ontem nós mostramos aqui o caso da Camila. Ela recebeu promessa de que a filha dela de 9 anos, a Camille, teria diversas chances no mercado publicitário e em TV. É um sonho. Mas a Camila pagou mil reais por todo o processo e a filha dela nunca foi chamada, nem para fazer teste. Entenda toda a história agora. Vamos ver. Uma agência de atores e modelos que promete trabalhos para uma criança. E esses trabalhos nunca acontecem. Camila pagou um alto valor para um book e edição de fotos da sua filha. E até agora, a agência não forneceu as fotos e nem convidou a filha de Camila para trabalhos. Eu procurei o programa da tarde porque um ano atrás eu fui abordada em um shopping por uma olheira, no qual ela me levou até uma agência para fazer o book da minha filha, com promessas que minha filha ia fazer trabalhos de novela, comerciais, enfim, várias promessas no qual eu fui até a agência, paguei 815 reais no book. Depois de três meses feito o book, eu paguei mais 184 reais pela edição. Passou um ano e eles não me fizeram nada, só promessas. Para confirmar a negligência da empresa, Palco Estúdio, que prometeu trabalhos para a filha de Camila e nunca cumpriu, Camila ligou para a empresa durante a gravação da matéria. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem eu falo? É Zilda? Isso. Oi, Zilda. Camila, tudo bem? Oi, tudo bem. Quem é? É a Camila. Oi. Oi, Zilda. Eu estava descendo para almoçar e esqueci o telefone aqui em cima. Pode falar. É, eu queria... Oi, Zilda. Oi, então, Zilda. Eu queria saber se tem alguma novidade de algum trabalho. Então, eu deixo para você depois do almoço, que agora a gente está em horário de almoço e quando chegou o meu almoço agora, eu estou descendo, correndo para almoçar e pode me dar umas duas horas, que eu já estou de volta. Entendi, mas você não tem como ver para mim agora? Duas horas eu não tenho como retornar. Não, não. Eu desliguei o sistema para poder descer. Acabei de desligar, porque o meu horário de almoço é do meio de meia a uma e meia e eu acabei descendo agora, porque eu estava atendendo uma pessoa. Então, liga para mim duas horas, que aí eu vejo. Tem a resposta do... É a mãe da Camille? Isso. Tem a resposta do pezinho que já está saindo, a gente já tem bastante criancinha hoje que eles soltaram. Eu nem vi a lista ainda, porque como eu estava com uma pessoa aqui atendendo para apresentar umas crianças negras, eu terminei me envolvendo nesse trabalho. Eu não olhei nada, mas hoje tem bastante criança que eles estão soltando do pezinho. Entendi. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Zilda. Em referente àquela lá das chiquititas, nada? Não, ainda não começaram as inserções. A gente já teve uma primeira reunião com eles, aonde... Espera um pouquinho. Então, nós já tivemos a primeira reunião, mas eles estavam cogitando um moleque negro e assim por diante. Então, conforme eles vão passando, é o que a gente vai fazendo. Porque já faz um ano, né, Zilda? E até agora nada, nenhum trabalho, nenhum teste, nada. Veja bem, ó, veja bem. Eu falei para você assim, ó, me liga duas horas, por quê? Porque eu estou descendo para o almoço. Se eu perder meu horário de almoço, eu tenho que reduzir, entendeu? Então, eu não posso ficar porque eu desço uma hora e eu voltar a uma e meia, duas horas, três horas. Eu tenho que cumprir meu horário de almoço. Não, sim, eu entendo. Então, liga para mim duas horas que eu entro na página dela e eu verifico, entendeu? Entendi. É que assim, as duas horas eu não ia ter como retornar, por isso que eu estou perguntando, entendeu? É, então, mas só que duas horas eu tenho duas moças de uma produção que vai estar aqui, tem cinco motobots para a gente despachar, tem seis mães que vão vir trazer documentação do trabalho da Boticário. Então, se eu não tiver o tempo de almoçar, eu termino perdendo meu tempo de almoçar porque tem que atender esse pessoal. Eu fico aqui hoje até às cinco horas. Você pode me ligar nesse meio tempo também. Entendi, mas você falou assim que para me ligar depois das duas horas por causa do resultado do pezinho, só que eu não mandei as fotos do pezinho. É, eu vou estar acompanhando, eu estou acompanhando esse trabalho desde o dia 21. Então, mas eu não mandei as fotos do pezinho dela, como que vai ter alguma resposta? Então, mas a gente mandou crianças para o teste de pezinho, nós mandamos, a gente está tendo a resposta de quais as crianças e quem vão chamar para fazer o teste de pezinho aqui, nós já fizemos os adolescentes, tem uma série de coisas dentro da grandeza e da Ipanema. Conforme combinado, Camila ligou novamente para a Agência de Atores e Modelos. Tá bom? Oi. Oi. Lembra que nós conversamos sobre o teste do pezinho? Sim. Que era para você trazer ela aqui, aí você resolveu não trazer? Era para me enviar as fotos por e-mail. Sim. Então, essa resposta a gente está começando a ter. Então, veja bem. As mães que enviaram para a gente por e-mail, a gente mandou direto para eles e eles já estão soltando a resposta das menininhas e dos menininhos que começam amanhã. Crianças que forem sendo passadas por eles, o que a gente está fazendo? Nós estamos agendando já a prova de calçado, que é num lugar, e prova de figurino, que é em outro. Tem o da Casa Penabucana, que já está quase concluído a 14ª edição. Deixa eu ver qual é a faixa etária, que é só 2016, então se tem mais para baixo ou mais para cima. Entendi. Deixa eu te perguntar, Isuda, por que demora tanto assim? Já faz um ano isso? Então, veja bem, Camila, eu já expliquei isso para vocês em outras ocasiões. Tudo que a gente faz com a produção, nós trabalhamos para eles e eles trabalham para o produto. Então, se eles estão fazendo um processo de trabalho, que nem esses da Casa Penabucana, por exemplo, são versões. Então, eles têm 28 versões para fazer em cima do mesmo produto. A Oi tem 17 versões para fazer em cima do mesmo produto. Todo o trabalho que a gente faz, a gente faz para uma produtora, que a produtora está trabalhando pelo departamento de marketing desse produto, e é onde tudo vai fluir e tudo vai desenvolver de acordo com a situação contratual que o cliente tem com a agência publicitária. E de contrapeso, ele contata uma produtora, que essa produtora trabalha com as agências. Mas é que eu paguei tão caro pelo book, 815 no book, depois você me pediu mais 184 reais para a edição. Para demorar um ano também, Zilda? Então, não tem nada a ver os valores com a data de cada trabalho. Então, mas da novela também. Você me ligou falando que ela tinha sido selecionada para fazer o teste das chiquititas no dia, que eu tinha que depositar o dinheiro até no outro dia, meio-dia, uma hora. Eu depositei o dinheiro e até hoje ela não fez o teste, Zilda. Então, vamos ver. Exatamente isso que eu ia te explicar. Nós estamos, eu já te expliquei numa outra ocasião, exatamente o que eu te falei, eu vou falar agora. Nós estamos trabalhando com essa produção há um ano e 11 meses, com essa produção da novela. Nós apresentamos uma média de 11 mil e tantas crianças níveis de Brasil em duas fases. Em uma fase a gente apresentou 7 mil e poucas, em outra fase a gente apresentou 6 mil e poucas. Então, a gente não vai pedir uma documentação para vocês e falar para vocês entregam quando vocês quiserem. Não, nós estamos fazendo um trabalho. Então, se eu liguei para você num dia para você providenciar no outro, com certeza que eu tinha que entregar aquilo no mesmo dia, no finalzinho da tarde, para eles fazerem, porque a gente tinha também o compromisso de entregar com a produção. Então, não chegou no momento deles trabalhar ali em questões, eles vão trabalhar na época certa. Chegou no momento que tem um entre 4 crianças, aí isso vai acontecendo. O que eu não entendi foi, você me ligou pedindo para depositar o valor de R$184 para fazer a edição. A edição é o que? É uma mídia, uma mídia que custa R$1,00, R$1,50, não é isso? Veja bem, Camila. Primeiro que esse valor não é para a gente, não é para nós. Isso é uma empresa que faz uma mídia. Eles não vão pegar as 18 fotos da sua filha e gravar no CD, porque isso eu posso fazer a hora que eu quiser com qual criança que eu quiser. Editar não é gravar. Editar é você focar o rosto de uma criança, eles querem foco de sorriso e de olhar, fazer a conjunção e destacar. Então, é edição. E essa edição está na onde? Está com você? Não, não. Essa edição está dentro da produção que está trabalhando nisso. Por isso que se pede edição. Até expliquei para vocês na época. E qual a produção? A produção lá da novela? Exatamente. Entendi. Então, conforme você me prometeu, eu posso confiar, eu posso esperar que algum trabalho ela vai fazer. É, nós estamos aqui todos os dias trabalhando e nessa época a gente trabalha demais por conta do fechamento de licitação e início de outras. Então, tudo, tudo que você imagina que a gente possa, independente do que ela faça. Então, tá jóia, então, Isilda. Qualquer coisa eu vou retornando, então. Tá bom. E qualquer coisa a gente vai se falando ou a gente liga. Tá bom, então, Isilda. Obrigada. De nada. Tchau, boa tarde. Diante dessa situação, Camila pediu a ajuda do Celso Russomano. Peço que você e o programa da tarde me ajudem a resolver o meu problema. Obrigada. As agências de modelos colocam nas ruas os chamados olheiros, né? Que vão a caça ou caça talentos, caça modelos, que vão às ruas propor às garotas, aos jovens que sejam ou que sejam agenciados por determinada agência, que façam fotografias e etc e tal. Então, a filha dela e ela foram abordadas no shopping, shopping aqui na Zona Norte de São Paulo? Não, Zona Leste. Zona Leste. Nesse caso, nem foi você que quis, porque geralmente a mãe quer que a filha seja modelo, a mãe tem esse sonho e acaba transferindo isso para o seu filho ou para a sua filha. Então, nesse caso, não. Nesse caso, você foi abordada. Eu fui abordada por três vezes pela mesma mulher, tipo, em datas diferentes. Coisa de dois, três meses de diferença. Na última vez que ela me deu o cartãozinho, eu falei, ah, vou lá para ver como que é. O valor do book que foi cobrado foi R$ 815,00, com várias promessas dela entrar na época, estava no auge, uma novela infantil, e ela disse que colocarei a minha filha naquela novela infantil. A agência séria, agência séria, não cobra nada antecipado. Nada, absolutamente nada antecipado. Nem foto você recebeu? Nem foto, eu não tenho nada dela. Ela marcou uma data para depois, ali, dois meses, eu ver as fotos, como que ficou, porque a foto ia ficar na agência. Por isso, vamos ligar lá, na agência. Eu quero conversar com a Zilda, que é a proprietária dessa agência, Palco Estúdio. Eu estava assistindo quando passou a fábrica de atores, eu falei para ela que tinha visto o programa da tarde, que tinha a Tiziane, mas a Ana tinha falado que tinha que dar composite, e ela falou que isso não existe. Ah, dá composite, é. Eu nunca vi uma agência sem composite. Vamos ligar de novo. Vocês sabem como é que é. A gente, quando não consegue falar, a gente vai pessoalmente, não tem problema nenhum. Se a gente não conseguir falar com a Palco Estúdio, que fez, inclusive, este contrato que nós temos aqui em mãos, como é um contrato de autorização do uso da imagem da criança, está aqui o contrato. O problema são as afirmações que são feitas para as pessoas, as promessas que são feitas, inclusive, iludindo as crianças, porque sua filha ficou crente, achando que ia acontecer. Ficou, ficou mais de 15 dias chorando, porque depois que ela falou que fez as fotos, três meses depois, em janeiro desse ano, ela ligou, falando que ela tinha sido aprovada, que ela ia fazer o teste para as chiquititas e tal. Minha filha ficou super feliz. Ficou 15 dias chorando, sem comer. A nossa produção continuou tentando ligar para a empresa, mas ninguém atendia. Em alguns momentos, os telefones estavam ocupados. Só que a Palco Estúdio, que tem como proprietária a Zilda, e a Zilda que fala com vocês sempre, não está atendendo. Então, a gente imagina... Todos os telefones estão ocupados. Todos os telefones estão ocupados. A gente vai continuar tentando, vai voltar nesse caso, porque a Patrulha do Consumidor é assim, é implacável. Acompanhe agora a continuação desse caso. A Camila está aqui novamente, e ela não acredita em Papai Noel. Ela já tem uma certa idade, e ela está desconfiando que o Papai Noel talvez seja apenas um negócio, algo assim que mexe com a ilusão das crianças. E quem fala muito, quem tem muita verbo, quem não dá tempo para o outro lado falar, tem explicação para tudo, mas não resolve nada, é uma pessoa que não está querendo resolver um problema. E é por isso que você está numa fila que você nem sabe se existe essa fila. Será que na ponta dessa fila existe mesmo uma novela, um comercial de televisão para fazer, Celso? Pois é, você vê, você colocou aí a tática usada, né? Tenham em mente o seguinte, toda vez que você faz uma pergunta, e essa pergunta leva minutos e minutos para ser respondida, com voltas e mais voltas, e uma constância na fala, uma constância que não para, é para te confundir. A mesma tática usada pela fábrica de atores que nós mostramos aqui. É uma pessoa prolixa, né? Exatamente. Então começa a falar, 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 e te confunde, diz que já falou, insiste que está falando de novo, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Agora uma coisa fica na dúvida, será que as emissoras de televisão cobram para as pessoas fazerem testes nas emissoras? Não cobram, só posso garantir. Já estive aqui na Record, já é o terceiro contrato que eu tenho aqui na Record, já passei por outras emissoras de televisão, e nunca, em nenhuma emissora de televisão, se cobra para fazer um teste para se achar algum ator ou atriz para determinada novela. Pelo contrário, né, Celso? Às vezes, comerciais, quando eu ia fazer testes de comerciais, eu mostrava carteirinha, né, como modelo na época, eles me davam até um dinheiro. Vamos ligar lá. Você tinha ido no teste, você ganhava 10 reais, 15 reais. Vamos ligar, porque a gente precisa saber. Alô? Alô? Tem gente ali, alô? Olha só. Alô? Olha só, estão ouvindo a gente. Alô? Alô, quem está falando? Oi, é do palco estúdio. Palco estúdio. É a Zilda que está falando? Isilda. Isilda? Isso. Isilda é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Zilda, nós estamos recebendo aqui a Camila reclamando... Camila, mãe da Camila e eu estou assistindo. Está, está assistindo. Está reclamando de que você prometeu para ela uma série de coisas. Nós gravamos, inclusive, uma conversa e, inclusive, cobrou 184 reais dela, dizendo que esse dinheiro seria para fazer edição e acertar o teste da novela Chiquititas. Bom, a gente sabe que as emissões de televisão não cobram absolutamente nada de ninguém e uma agência de modelos séria não cobra antecipado book de ninguém, pelo contrário, arruma o trabalho e desconta no trabalho posteriormente. Como nenhum trabalho foi efetivamente feito, Isilda, ela quer o dinheiro de volta e é direito dela, de acordo com o qual a defesa do consumidor. Como é que a gente faz para resolver o problema? Então, Celso, eu gostaria de fazer uma observação. Pois não. Se você me permite. A gente, primeiro, que ontem eu não estava aqui na hora que vocês tentaram entrar em contato, eu estava numa produção, quando eu voltei, as meninas me falaram sobre isso. À noite, eu assisti pela internet na minha casa o programa de ontem. Tá. Vi, isso é uma coisa que eu quero deixar claro, eu vi que ela falou sobre o palco estúdio, depois vocês se voltaram àquela uma ou outra agência e conversaram com uma delegada, a delegada conversou com vocês sobre a outra agência. Isso não tem nada, essa parte não tem nada a ver com a sua agência, por enquanto. Sim, eu só quero ressaltar, por quê? Porque as mães que começaram a entrar em contato com a gente, começaram a falar que a delegada estava acusando a gente de ter feito qualquer coisa com 100 mães. Por enquanto, não, por enquanto não existe nada, nós estamos ligando para ver se a gente resolve o problema da Camila, né, para evitar o que aconteceu da outra vez, que nós, a partir de uma denúncia, vieram aparecer uma quantidade imensa de mães, centenas, mais de uma centena de pessoas reclamando, mas não tem nada a ver com a sua agência. Não, tudo bem, é isso que eu vou deixar claro, porque o nosso feito... Não, ficou claro isso, porque eram dois casos distintos, ficou, olha, vou deixar mais claro ainda, ficou claro, porque eram dois casos distintos, não tem nada a ver uma agência com a outra, nós só trouxemos um caso de uma reclamação de outra agência. Agora, no caso da Palco Estúdio... Eu agradeço por você esclarecer isso, tá? Tá, claro, tá bem claro que vocês não têm nada a ver com a fábrica de atores. Sim, tudo bem, eu agradeço por isso, por você esclarecer, porque realmente virou um tumultinho em relação a isso. Pois não. O Palco Estúdio, ele existe há 17 anos, nós trabalhamos com tudo que é produção em Santos Juvenis, o fundador do Palco Estúdio foi o Beto Silveira, que é um formador de atores, que depois ele me convidou para trabalhar com ele, estou até hoje. Portanto, o Palco Estúdio não é uma agência qualquer, e muito menos fazendo coisas erradas por aí, como várias pessoas estão subjugando. Pois não. A Camila é uma mãe que eu sempre tenho contato com ela, inclusive o nosso horário de trabalho é das 10h às 17h30, eu estou aqui sempre em período integral, a não ser quando eu estou trabalhando fora, e atendo a todas. Fácil fazer a todas as mães, isso é impossível, por quê? Porque nós estamos no mercado de trabalho, onde ele é competitivo, onde existem muitas crianças, e o produto que vai determinar quem eles querem contratar. Sem dúvida nenhuma, deixa eu deixar isso claro aqui, sem dúvida nenhuma que quem vai determinar quem vai fazer o trabalho é o cliente, não é a agência. Mas veja, por isso mesmo que a agência não pode dizer que a criança foi aprovada num teste e que vai até esse teste, porque quando a agência faz isso, e se não cumprir o que está falando, caracteriza a afirmação falsa e enganosa, é artigo 66 do Código de Fez do Consumidor, e a pena é detenção de três meses a um ano. Então, por isso não pode prometer, né? Sim, mas nunca é prometido absolutamente nada. A gente faz um teste, pré-teste, onde vem as crianças que usam olheiros pré-escolhe, porque todo mundo sabe que as agências trabalham com olheiros. Peraí, a agência, sim. E a criança protege e são aprovados ao Google. Ok, então vamos ouvir a Camila, porque a Camila diga, o que aconteceu, Camila? O que aconteceu é que eu paguei pelo book, três meses depois de eu pagar o book, ela ligou falando para mim fazer um depósito de R$ 184,00, que era a edição, eu questionei ela o que era a edição, era passar as fotos, pelo meu entendimento, passar as fotos de papel para um CD, uma mídia. Bom, eu não sei, não é assim que funciona, porque as máquinas hoje são digitais, a Tiziane conhece bem isso, as máquinas são digitais e você passa direto essa mídia para o CD. E custa R$ 1,00 o CD, R$ 1,00. Mas até aí, como eu sou legando o assunto, eu não sabia para que servia, só que eu fiz. Você fez o depósito. Para que é esse depósito de R$ 184,00? É, Celso, veja bem, o material da Camila, ele existe todo no papel. Só que nunca chegou na mão da Camila, né, nem na da Camila. Então, veja bem, o material fotográfico da Camila existe no papel, está todo comigo, porque o que estava fora... Então, existe um book, existe um book. Exatamente, eu mandei... Esse book é de boa qualidade para valer R$ 800,00, porque hoje em dia, um álbum de casamento custa R$ 1.000, R$ 800,00 e vem as fotos todas impressas. É isso que eu estou tentando dizer, numa agência de modelo ou de atores, você não paga pelo book, Zília, é isso que eu queria conversar com você. Geralmente, a criança, ela faz os trabalhos e ela paga esse book conforme ela for trabalhando. Exatamente, é descontável do trabalho. Ela não tem que já dar o dinheiro, os R$ 815,00, entendeu? Isso aconteceu comigo e acontece com várias pessoas que eu conheço que estão hoje no mercado. Então, Zília, você me desculpa, mas veja bem, se você me indicar alguma agência de modelos, a nível de Brasil, que faz material fotográfico e trabalha com laboratório... Não, mas todas as agências cobram, Zília. ... que faz material fotográfico de gravação. As agências cobram, só que o que acontece, Zília, é que elas podem descontar, entendeu? Dos trabalhos, a pessoa não precisa pagar. Mas esse processo não existe, Cristiane, veja bem, se você, que é uma pessoa famosa, chegar em qualquer agência, não precisa ser na minha, em qualquer agência, você é famosa, você é filha de uma celebridade, a Ana Rikman é maravilhosa, linda, toda agência vai pagar. Não, mas isso não existe, porque... Peraí, não, peraí, nós não estamos falando de agora que elas estão conhecidas, nós estamos falando de quando elas não eram conhecidas. Exatamente. Que as duas foram modelo, assim como eu conheço uma quantidade imensa de mulheres aqui na Rede Recórdia Televisão que foram modelos, e até garotas que vêm aqui e estão aqui na plateia, que também são modelos. Acontece que, veja bem, a questão... Então, as pessoas que estão na plateia, eles pedem para a gente também, eles pagam para a gente, e pedem para a gente, são todas moças ou rapazes que também estão cadastrados na agência de todos, tem o material fotográfico. Zilda, deixa eu só fazer uma colocação, deixa eu só fazer uma colocação para você, Zilda. Veja, quando se fala alguma coisa para uma criança, a gente está mexendo com o sonho dessa criança. Para uma criança, quando você vai e fala para a criança, olha, eu consegui para você fazer o teste, esse teste nunca acontece, que pelo menos, pelo menos se ela tivesse ido a algum teste, mas faz um ano e pouco que ela está na sua agência, nem chamada para um teste ela foi. Ou veja, você falou uma coisa muito correta e certa, que as pessoas que escolhem as crianças ou os modelos são os clientes, a agência de publicidade e o próprio cliente, ou seja, aquele que está fazendo comercial, o departamento de marketing de uma grande marca. Não temos dúvida disso. Só que a agência, ela manda a criança para os testes. Eu tenho um filho e uma filha que fazem comerciais de televisão, os dois. Os dois, vão em teste constantemente. A agência, para quem eles trabalham, nunca cobrou o book, descontou dos trabalhos que foram feitos depois que foram feitos os trabalhos. Nunca cobrou antecipado, nunca prometeu absolutamente nada, mas posso te garantir, o meu filho, o Celsinho, já foi em mais de 30 testes. Alguns deu certo, um outro, deu certo, outros não deram. No caso da Camila, ela nunca foi chamada para nada, faz mais de um ano, nunca. Só promessa, promessa toda vez que ela liga. Aí é que está errado. Esse book não chegou para você, né? Não chegou, ela não viu. A questão é a seguinte, as fotos foram tiradas, são necessárias, você tem que ter o book, porque senão, como é que você vai mostrar o talento da criança? E o composite, para poder mostrar, é, viu? É verdade, agora, esse composite não existe. Mas você tem que receber o book. A mãe, o cliente tem que receber o book. Eu posso falar? Pode, claro. Tá ok, então, obrigado. Veja bem, o material fotográfico, como eu disse, da Camila, existe, está aqui. Quando eles vêm e vão embora, levam uma data de retorno para ver esse material. Pode ter havido duas hipóteses só, somente. Pois não. A data que está marcada, que foi no dia 25 do 11, ela não ter vindo por questões particulares dela, ou então, dia 22 do 11, ou então, é estar o material fora, em alguma produção, mas a gente liga para a mãe e fala, ó, o material está fora, nós estamos trabalhando na produção, vamos remarcar. Liga daqui 15 dias ou uma semana, depende qual foi o assunto no momento, para remarcar. Entendeu? E Zilda, as agências, Zilda, eu tenho duas, desculpa, Zilda, eu tenho duas, eu tenho duas produtoras de televisão, duas, duas produtoras que fazem filmes comerciais, duas. Quando eu preciso de alguma modelo, modelo, até um idoso ou uma idosa, eles mandam as fotos para mim, uma foto de cada modelo e a gente escolhe. Não fica um book inteiro na agência, não acontece isso, o book fica na mão do ator, da atriz, do modelo, ou seja, do agenciado, fica na mão. E quando eu chamo para o teste, aí vem o book e vem algum vídeo com alguma apresentação, algum trabalho que já foi feito anteriormente. Veja, ela não recebeu nada, ela não tem o material da filha dela, Zilda, ela não tem o material. E você comprou 800 reais por isso. Não, Zilda, tem um outro, porém. Se você não deixa eu falar... Não, deixa eu só falar uma coisa também. Eu estou entendendo de fundo a voz de vocês, então fica complicado. Mas eu queria também falar uma coisa, tem crianças, Zilda, deixa eu te falar uma coisa, tem crianças que ficam na sua agência ou em qualquer outra agência por 10 anos e de repente essa criança não trabalha. Isso tudo bem, isso pode acontecer. O problema é a promessa, entendeu? Você acabou iludindo uma criança que ela pode ter problemas psicológicos no futuro, porque ela acreditou que ela ia fazer as chiquititas, ela acreditou que ela ia fazer comerciais variados, entendeu? Até o teste do pezinho, você falou para ela do teste do pezinho, ela nem mandou foto do pezinho? A Camila, a Camila quer falar. Camila, e veja bem uma coisa, quando a gente fala que o material da criança, não estou falando que todo o material, as 18 fotos vão para o mesmo lugar, nós não fazemos um trabalho de cada vez. Nós fazemos 3, 4, 10, 20, 50 trabalhos ao mesmo tempo. Então, uma foto vai para um lugar, outra foto vai para outro, outra foto vai para outro e assim sucessivamente, tá? Mas você prometeu para ela. Quando nós falamos para a mãe, qualquer que seja a mãe, o material da criança está em X produtos, nós estamos trabalhando, estamos aguardando a resposta. Isso não quer dizer que a criança vai fazer aquele trabalho, mas qual é a função da gente? Pode falar, deixa ela que é falar, Isilda. Então, por que que você, quando pediu para fazer o depósito de 184 reais, você falou que minha filha tinha sido selecionada para fazer o teste? Eu estou esperando o teste até hoje, a novela daqui a pouco acaba e não tem teste. Não, você, não foi nem você que falou comigo, Isilda, quem falou comigo foi a Viviane, tá? Foi a sua secretária que falou comigo, ela falou o quê? Camila, a unha dela é perfeita? É. Não, ela não rói unha? Não. Os dentes dela é perfeito? É. Isso, aquilo é perfeito? Começou a fazer um monte de perguntas, eu respondi tudo, eu perguntei o quê? Então, quer dizer, eu vou depositar o cento, posso falar, Isilda, por favor? Eu falei, eu vou depositar os 184 reais e a minha filha vai participar, do teste, independente dela passar ou não, vai participar do teste, você vai depositar, você depositou, você me enviou o comprovante conforme eu enviei para você, por e-mail, você me enviou o comprovante e através desse comprovante nós vamos ligar marcando data, hora e local para você fazer o teste. Cadê? Isso aí foi dia 18 de janeiro. 18 de janeiro desse ano. Eu vou até entrar no mérito, assim, um pouco mais. Bom, Isilda, vamos ser prático aqui, ela quer o dinheiro dela de volta, a garota não foi chamada para nenhum teste, a filha dela, né, a Camille, então como é que ela vai fazer para resolver o problema? Não, tudo bem, não tem problema algum, não tem problema algum porque é o meu interesse, Celso, eu trabalho aqui e eu estou passo a passo, há 17 anos, conquistando o nome do Palco Estúdio e eu trabalho com outras pessoas também, que são pessoas conhecidas, que eu não posso nem citar o nome, pelo fato de serem pessoas da televisão, que passam trabalhos para a gente. Eu tenho núcleo de atores milímetros que fundaram o Palco Estúdio. Tá bom, Isilda, tá, então, você já explicou isso para a gente, eu queria saber o seguinte, vamos ser prático, como é que nós vamos resolver o problema? Eu quero resolver da melhor forma possível. Tá, então ela pode passar aí que você devolve dinheiro para ela? Eu vou passar, nós temos a doutora Simone à frente de toda a nossa parte jurídica. Pois não. Eu vou passar todos os dados da Camille para ela. Ela faz um documento e a gente... Eu faço o telefone da doutora Simone para você. Ok. Porque ela está sabendo, ela está assistindo. Tá. Então, a gente resolve isso da melhor forma possível. Tá bom. Infelizmente, a gente não pode satisfazer a todos, porque nós estamos no mercado de trabalho. Tá bom. Então, Isilda, se você devolveu dinheiro, eu te dou parabéns pela atitude, é assim que se faz, tá bom? E a gente resolve o problema, a gente volta aqui para mostrar que ela recebeu o dinheiro de volta e que está resolvido o problema. Eu te passo o telefone da doutora Simone, que ela está guardando a informação de vocês. Passa, passa, por favor, para a produção. É, não passe no ar agora, porque senão vão ficar ligando para ela. Não, não vou passar, porque eu tenho o ar para ela que não passar. Tá bom? Mas eu agradeço. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Bom, você vai lá, vamos fazer essa conciliação, né? E a gente acompanha, faz o recibo, você assina o recibo, não tem problema nenhum, recebe o dinheiro de volta e resolve o problema e você volta aqui para dizer que resolveu. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ok, porque para resumir esse tipo de situação, é assim, você paga, você paga por um material de divulgação e você espera por testes, por oportunidades reais. Só que acima de tudo isso, existe um sonho. O sonho de ser um profissional, de ser famoso, de ser uma celebridade, de ser uma pessoa com trabalho de profissão nacional e internacional. Então a gente tem que ter muito cuidado quando lida com esse tipo de sentimento, principalmente quando se trata de uma criança. Tem a parte comercial e tem a parte das oportunidades. A parte das oportunidades ficou devendo, pelo menos por enquanto, em relação à filha da Camila. Ticiana. É isso aí, até porque a Camila não foi ela quem procurou, né? Foi o olheiro que foi atrás dela. Bom, mas vamos agora para um outro assunto. Gente, é muito difícil ser consumidora nesse país. A Deise, ela comprou uma TV em janeiro deste ano, mas a televisão veio com defeito. Aí a Deise mandou para uma assistência técnica que não consertou. Você vai acompanhar agora os detalhes dessa história e na volta o Celso vai entrar em ação. Vamos ver. A auxiliar de serviços gerais, Deise de Oliveira, procurou a patrulha do consumidor, porque a casa dela está sem aparelho de TV. Eu comprei uma televisão. A televisão não pegava de jeito nenhum. Eu acabei comprando uma antena. A antena também não deu solução para a televisão, pegava só no AV. Eu coloquei na casa do meu vizinho, porque ele tem uma igual a minha. Também não deu solução. Não era o problema da antena. Acabei levando na loja e na loja foi constatado que a televisão realmente veio com defeito de fábrica. Deise procurou assistência técnica na esperança de resolver o problema. Eu fui na autorizada, esperei 29 dias para trocar, para arrumar, liguei, ninguém me atendia, fui lá e estava fechado. Voltei lá com 32 dias, eles não arrumaram. Eu fui no Procon, eles me mandaram uma resposta à fábrica, né? Eu queria devolver o meu dinheiro. Eu peguei, esperei e comecei a ligar para a fábrica e a fábrica não me retornou o dinheiro. Eu entrei no Giz de Pequenas Causas, foi marcada uma audiência, só que foi cancelado. Desde fevereiro, a família de Deise não consegue assistir TV em casa. Celso, a única coisa que sobrou foi o controle e as dívidas que eu estou pagando da televisão. Celso, eu resolvi procurar você, porque eu tenho certeza que você vai me ajudar. A gente passou aí nos últimos natais, né? Com essa febre de comprar televisão, televisão aquela quadradinha de plasma que parece um quadro na parede. Está todo mundo querendo uma televisão nova em casa. E são poucas as pessoas que hoje, nesse país, talvez no mundo, não tenham televisão para assistir, para se divertir, para passar o tempo, para se informar, para estar conectado ao mundo. Mas a Deise está sem TV. Isso é uma coisa inacreditável, porque a TV não funciona. Como pode, Celso, o seu mano? Pois é, a televisão foi comprada no dia 31 de janeiro deste ano. 31 de janeiro deste ano, de acordo com essa nota fiscal que nós temos em mãos. Está aqui. Bom, foi para a casa dela e não funcionava, correto? Correto. Fala, e bom, olha, está com controle na mão. Ela está com controle na mão? Estou pensando até que é o microfone aqui. O microfone está na boca dela. O microfone está na boca dela. Ela está com o microfone de... Esse controle você está presa nele agora. Exatamente. Só o microfone. Só tem o microfone. Só tem o controle remoto. Só o controle. A televisão está lá na assistência técnica e nada é resolvido. Pois é. Agora veja, quando venderam a televisão para ela, ela falou, olha, não precisa de antena. Bom, ela como já conhecia a vizinha, que tinha uma televisão igual, que funcionava sem antena, correto? Não. Com antena dela, tem correio antena? Com antena. Eu acreditei na promessa do vendedor. Isso. Ok. Bom, não funcionava a televisão dela de jeito nenhum. Sabe o que ela fez? Pegou a televisão dela, foi na casa do vizinho e instalou a televisão na casa do vizinho, correto? Isso, correto. Ligou na antena dele? Liguei na antena dele. Ligou na antena. Também não funcionava. A do vizinho funcionava. A dela não funcionava, correto? Correto. Bom, aí vai para a assistência técnica. Aquela história que eu vi falando aqui, é o que a Deise ouviu. Passou 30 dias, não consertou, as empresas têm que tomar vergonha na cara e trocar o produto ou devolver a quantia paga. Por que que é 30 dias? Já é demais 30 dias, podia ser menos. É 30 dias para dar tempo da empresa arrumar a peça, trocar a peça. Então, a lei estabeleceu 30 dias. O que eu acho demais. Mas quando nós fizemos a lei, eu concordei que por algum acaso pudesse acontecer de uma peça não estar no Brasil. Então, 30 dias dá para embarcar num avião, sair lá do outro lado do mundo, voltar aqui para o Brasil, montar o produto e entregar para o consumidor. Então, não tem desculpa. 30 dias é muito tempo. Por isso existe 30 dias. Não resolveu em 30 dias? É direito do consumidor pedir a devolução da quantia paga ou outro produto. O Celso, tem uma outra coisa também. A gente estava falando em sonho aqui, modelo, querer ser famoso e tal. No caso da Deise, é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem as suas dificuldades para viver, né? Como tantos milhões de brasileiros. E eu acredito, você pode confirmar ou não, que você fez um esforço muito grande para comprar esse televisor, não é? Então, eu estou na oitava prestação paga. Falta duas para terminar. E assim, Celso, eu fui até a loja, levei a televisão lá para eles verem que não pegava. A televisão não pegava, nem na loja não pegava. E aí eles mandaram eu para autorizar. Esse dinheiro que você está pagando todo mês aí, oito prestações, é um dinheiro que faz falta para você, não é? Faz diferença no seu orçamento. Olha, oito prestações pagando com dificuldade, sem assistir televisão. Oito meses. Nada. E ainda manda para assistência técnica, assistência técnica não arruma em 30 dias. Vê só um pedacinho dessa história. No trigésimo dia, ela foi lá. O que aconteceu? Na assistência técnica. Na assistência técnica, eu fui na segunda-feira, faltam 31 dias, porque caiu no domingo, né? Caiu no domingo. Isso, eu fui lá e estava fechado. Eu fiquei nervosa, liguei para um 90, conversei com uma policial. Ela falou assim, olha, senhora, vai até a loja e converse com a gerente. Eu fui lá, a gerente falou para mim, seria a minha palavra contra o dono da autorizada e que eu pegasse a televisão no dia seguinte, mesmo quebrada, levasse lá, que ela trocaria para mim. Eu falei, não, eu não vou fazer mais isso. Eu não tenho mais condições de pagar gasolina, porque eu não tenho automóvel, pagar estacionamento para a pessoa, não vou fazer mais. Você pede emprestado para outra pessoa. Isso. Aí ela falou assim, então a senhora é quem sabe. Aí eu peguei com 32 dias na terça-feira, eu fui novamente na autorizada e não estava consertada. Bom, não estava consertada, ela desistiu do produto. Vamos ligar lá? Desistiu do produto, foi atrás dos seus direitos. Foi no Procon, começou por aí. Aí a Buster, que é a fabricante da televisão, que se chama Buster também, disse que iria devolver os R$ 790,00 devidamente corrigido. Está aqui, R$ 790,00 devidamente corrigido. Cumpriu? Não. Como que eles não cumprem isso com o Procon, Celso? Não dá para entender? Pois é. É uma vergonha isso, sabe? O órgão de defesa do consumidor determina que se faça a coisa, eles prometem que vão fazer e não cumprem. Aí ela foi para o Juizado Especial de Pequenas Casas, olha só, olha a Via Cruz, para conseguir resolver o problema. Foi o Juizado Especial e ficou esperando o dia da audiência. Sabe o que aconteceu? O juiz desmarcou a audiência porque não conseguiu localizar o endereço de quem? Da Buster, que é o fabricante da televisão aqui no Brasil ou o importador da televisão aqui no Brasil. Pois é. Vamos falar com eles. Não é possível um negócio desse. Está aqui, olha. O termo de ajuizamento da ação no Juizado Especial do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo. A audiência é essa aqui. Agora... O Celso, faz quatro minutos que a produção está com assistência técnica, mas é só musiquinha. Nossa, musiquinha. Na assistência técnica. O fabricante, o fabricante. O fabricante. Ô Celso, agora ela já foi no Procon, já tem essa, na verdade, esse acordo que não foi feito. Ela tem que pagar essas duas parcelas que ainda faltam ou não porque ela tem, na verdade, um acordo com o Procon? Então, isso é importante, essa pergunta sua é super importante porque quando você faz um financiamento, geralmente não é nem com a loja, é com uma financeira. Você vai na loja, faz um financiamento, você compra o produto. O que a financeira está fazendo? Financiando aquilo, paga a vista para a loja e financia para você, você paga juros. Mas mesmo ela tendo esse documento, ela pode falar, olha, eu não vou pagar porque eu tenho esse documento. Se ela não pagar, o nome dela vai para o SPC, o Serasa, ou seja, vai para os bancos de proteção ao crédito, ela vai ficar com o nome dela sujo, ela não pode parar de pagar. Quando acontecer isso, o consumidor tem que buscar os seus direitos sem parar de pagar, porque você vai acabar sendo prejudicado e vai ficar com o seu nome no serviço de proteção ao crédito. Ô, Celso, deixa eu dar um recado importante aqui, que é o seguinte, tem muita gente que quer fazer denúncia, encontra com a gente na rua, pergunta para a gente, a gente orienta, né? Vamos falar para todo mundo de uma vez só aqui, que são milhões em todo o Brasil que acompanham a patrulha. É o seguinte, se você tem alguma reclamação para fazer, acesse o r7.com barra programa da tarde, que você vai encontrar ali o caminho para fazer a sua denúncia para a patrulha do consumidor. Tá legal? Use a internet, é mais fácil, não precisa escrever aquela carta. Escreve a carta já direto na internet, aí fica tranquilo, vai chegar nas mãos do Celso Russomano. E um abraço especial ao pessoal do Rio de Janeiro, que está assistindo, prestigiando para caramba aqui o programa da tarde. Em breve, o programa da tarde estará no Rio de Janeiro. Não que a gente não esteja, né? Porque nós temos equipes lá, temos uma recorda lá fortíssima, mas o programa da tarde vai fazer umas abordagens, umas reportagens especiais no Rio de Janeiro. E nós vamos lá, a patrulha do consumidor. É, a patrulha, você vai de novo comigo para lá. Eu vou. A patrulha do consumidor vai voltar no Rio de Janeiro, nós estamos recebendo uma quantidade imensa de denúncias do Rio de Janeiro. Nós vamos voltar ao Rio de Janeiro para fazer valer o direito do consumidor carioca também. Como nós já fizemos, nós vamos voltar a fazer não só do Rio, do Brasil inteiro. Nós vamos fazer mais uma rodada pelo Brasil, defendendo você consumidor. Nós não vamos parar por aqui só em São Paulo, não. Então você fique ligado que nós vamos estar aí no Rio de Janeiro, viu? E a Deise vai ficar só com esse controle remoto na mão, ainda não precisa. Está difícil, né? Vamos ver, vamos ligar lá para a assistência técnica, a Panavip. Panavip é a assistência eletrônica onde ela levou a televisão dela. Panavide, eletrônica limitada. Vamos ligar lá, porque se a gente não consegue falar com o fabricante, o ponto de ligação entre consumidor e fornecedor é a assistência técnica. Eu sempre falo isso. Então vamos ligar a assistência técnica, porque eles devem conseguir contato com a booster, né? Se não, eles são responsáveis, porque eles estão inclusive em poder da televisão do senhor, não está? Então, eu deixei na autorizada e não fui retirar. Está lá na assistência técnica. Desde o dia 19 de 4 de 2013, olha só. Desde o dia 19 de 4 de 2013. E você assiste televisão como, desde então? Então, assim, eu tenho uma televisão preta e branca, muito antiga, que eu comprei para os meus filhos jogarem videogame. Então, assim, a minha mãe muitas das vezes quer assistir algum programa. Não pode, por quê? Porque não tem a televisão para assistir. E aí as crianças querem jogar videogame. E eu fico sem saber o que fazer. Porque eu comprei a televisão preta e branca é coisa... Só se for na casa do vizinho, né? Só se for na casa do vizinho, né? É chato, né? É chato. Antigamente o pessoal fazia isso. Quando pouca gente tinha televisão, batia na porta do vizinho para assistir televisão na casa do vizinho. Hoje em dia, como todo mundo tem televisão, não dá para fazer mais esse tipo de coisa, né? Eu peguei esse tempo aí. Peguei esse tempo. Eu ia na casa do vizinho, a gente levava geleia, pão, bolo, refrigerante. A mãe fazia café, bolinho de chuva. E a gente ficava assistindo televisão, porque na minha não tinha. Eu não vou falar que eu peguei essa época, não, porque senão vocês vão me chamar de véia. Não peguei essa época, não, tá, Brito? Só você. Eu ia na casa da minha avó assistir televisão, que latinha. Então, nem todos tinham televisão. Ó, seguinte, assistência técnica, tá chamando lá e não tá atendendo. Vamos falar de um outro caso aqui, de uma consumidora que também teve problema, não exatamente com o televisor, mas com o rack. A Ana, ela realizou um sonho, que era comprar um móvel novo para a sala. Colocar televisão e tal. Só que o sonho virou pesadelo assim que o montador abriu as caixas para montar o negócio e viu que estavam faltando várias peças para essa montagem ser feita. Ela já tinha pago R$ 200. Aí o Celso entrou no R$ 1.200, em R$ 1.200 ela tinha pago. E aí o Celso entrou nesse caso e agora a gente vai ver como é que ficou. A dona de casa, Ana Modesto da Silva, procurou o Patrulha do Consumidor, porque pagou R$ 1.200 por um móvel no mês de julho. E quando o produto foi entregue, não veio ninguém para montar. Manda quarta, manda quinta, sexta, sábado e nada. Eu esperei o sábado inteiro e por volta de quatro e meia da tarde não apareceu ninguém, então eu liguei para a loja e cobrei do gerente. Mas quando o profissional chegou na casa da dona Ana para a montagem do rack, ele teve duas surpresas. E ele abria as caixas de móveis, do móvel, na verdade não constava nenhum parafuso para a montagem. E ainda faltou a ferramenta também. Apenas uma parte do móvel pode ser montada. E ninguém apareceu para terminar o serviço. A dona Ana não conseguiu nem desistir da compra. Até falei para o gerente que eu queria cancelar minha compra. Ele falou para mim que ia estar falando com a supervisora dele. Então eu não sei se ele falou ou não, mas eu sei que ele não me retornou. E até hoje continuou parte do móvel aqui para montar. No palco do programa da tarde, a Ana contou que a falta da montagem do rack não foi a única decepção que teve. Ele é muito baixinho, sabe? Não é nada daquilo que eu vi na loja. Que você viu na foto. Não, não. Propaganda que é a nossa. Era na loja, você viu pessoalmente ou viu na foto? Na loja, ele está o desenho só, não é nem a foto. Então a vendedora falou para mim o seguinte, esse móvel ele sai muito, a gente vende muito, né? Aquelas propagandas, eu acreditei. O que diz a lei, né? A lei diz que se em 30 dias não solucionar o problema do consumidor, o consumidor pode escolher se ele quer um produto novo, se ele quer a devolução da quantia paga, ela pagou no Móveis Rainha R$ 1.200. R$ 1.200 está há 90 dias esperando que a empresa faça o que deveria ser feito. Pior, pior. Estão vendo aqui, ó? E agora eu vou ensinar vocês que estão em casa, é importante. Está vendo aqui alguma coisa dizendo nota fiscal? Não. Tem nada de nota fiscal aqui, né? Teria que estar escrito aqui ou cupom fiscal, ou nota fiscal, devia ter o número de série, etc e tal. O que a gente tem aqui é um pedido. Mas é tipo uma nota fiscal, é uma falsa nota fiscal? É, na verdade eles fazem parecer que é para enganar o consumidor. É um recibo, então. Como é que a gente identifica se é uma nota fiscal? Precisa estar escrito nota fiscal ou se for o cupom fiscal, cupom fiscal e tem a numeração. Data da compra, horário da compra, tudo direitinho. A produção ligou para a loja e o Celso conversou com o Paulo, que é o gerente. Ele tentou o justificar, colocando a culpa no montador da empresa. Ele ficou doente, doutor... Celso. Aí, ele ficou adoecido, inclusive nem está trabalhando essa semana ainda. Aí eu não tive como mandar lá, mas segunda-feira pode avisar que eu vou lá, eu vou mais sei. Mas, Paulo, Paulo, ela está dizendo que a promessa sua é sempre essa. Não, não, não. Não é não, não é minha. É verdade, é verdade. Você sabe do que eu estou falando, eu não estou aqui para mentir. Ô, Paulo, ela fez a compra no dia 5 do 7 de 2013, correto? Correto. O montador está doente desde essa época? Bom, o móvel foi entregue na casa dela. Oi, pode falar. A Tiane quer falar. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. O montador, ele está doente desde essa época, desde julho? É, então, ele teve um problema de saúde, ele deu derrame, ele, infelizmente... Aham. E não tem outro? Não tem outro, não tem ninguém que se mistura. Não, mas pode ser segunda-feira. O que você quer fazer, Ana? Meu dinheiro de volta. Você quer o dinheiro de volta? Eu quero meu dinheiro de volta. Ela quer o dinheiro dela de volta, Paulo. Não, é isso. Como a gente faz? Ah, a gente pode ver isso aí também essa semana, não tem problema não. Pelo menos pelo telefone, a negociação foi tranquila. Mas nossa equipe foi até a casa da dona Ana para conferir se deu. Tudo certo mesmo. Ele mandou um rapaz da loja aqui, ele me trouxe o valor que eu paguei no rack de 1.200 reais e mais 150 reais a parte, que seria para o conserto da parede. Celso, eu quero agradecer a você. Meu problema foi resolvido graças a você, né? Agradecer a você, o pessoal do programa, a equipe e a todo o pessoal da Record. Muito obrigada, Celso. Ponto do Consumidor. Parabéns aos móveis rainha. O pessoal foi muito solícito depois que a gente conversou com eles. Foram muito corretos. E então, quando a empresa age da maneira correta e atendeu com toda a presteza a nossa produção, então parabéns. A Ana, a Ana lá do rack, conseguiu sorrir. Quem tem que sorrir agora é a nossa Deise aqui, que está muito preocupada. E a assistência técnica, que tem que dar uma explicação sobre esse sumiço da televisão, que não funciona, da Deise, já está na linha, viu Celso? Pois é. Estamos com assistência técnica Panavip na linha. Alô? 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 É da Panavip? Isso, assistência técnica Panavip. Como vai? É o Celso Russomano que está falando. Com quem eu falo? Oi, Paulo Daniel. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo, Jorge. Paulo, estamos ao vivo para todo o Brasil, para a Rede Record de Televisão. Estou eu aqui, o Brito Júnior, a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo a nossa consumidora, a Deise, que está reclamando que comprou uma televisão Buster e levou aí para a assistência técnica e ela só ficou pronta depois de 30 dias. Correto. Como ela não conseguiu assistir televisão desde a compra, porque a televisão veio com um defeito de fábrica, de fábrica e a televisão foi comprada em janeiro deste ano, de acordo com a nota fiscal que nós temos na nossa mão, ela quer a devolução da quantia paga. Por que nós estamos ligando para você, Paulo? Pelo seguinte, porque nós não conseguimos contato com a Buster. Correto. Nós não conseguimos, não foi só nós que não conseguimos. O Poder Judiciário de São Paulo, que tinha marcado uma audiência para que a Buster comparecesse lá e cumprisse o que a Buster prometeu no PROCON, que devolveria o dinheiro para ela, corrigido monetariamente, que também não fez, não cumpriu. Então, não é uma empresa séria, porque se fosse séria, não ia no órgão de defesa do consumidor, prometeu uma coisa e não cumprir. Nós temos que ligar para a assistência técnica, Paulo? Porque a assistência técnica é o ponto de ligação entre consumidor e fornecedor. E vocês têm contato direto com eles. Como a televisão está aí, passou 30 dias, ela só ficou pronta depois de 30 dias e ela quer a devolução da quantia paga. Então, eu estou ligando para você, Paulo, para você fazer essa intermediação, considerando que nós ligamos para o serviço de atendimento ao consumidor da Buster. Sabe o que aconteceu, Paulo? Vou te dizer, nós ficamos pendurados no telefone. Aí, a produção vai ouvindo a musiquinha. Você é o quinto para atendimento. Você é o quarto para atendimento. Você é o terceiro para atendimento. Você é o primeiro para atendimento. Quando a produção diz, agora a gente vai conseguir falar com a Buster, sabe o que aconteceu? Pumba! Desliga. E diz assim, agora você entra no site e faça sua reclamação por e-mail. Aí, eles começaram tudo de novo. Você é o sétimo, você é o sexto, você é o quinto. 24 minutos, Paulo, esperando para ser atendido pela Buster. Eu digo aqui publicamente para todo o Brasil, Paulo. Você está me ouvindo, para ninguém dizer que eu estou mentindo. Eu não compraria uma televisão da Buster. Não compraria. Para passar o que os consumidores estão passando, para ligando lá. E eu vou, inclusive, denunciar ao Ministério da Justiça, ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que este saque não cumpre o decreto que estabelece atendimento em até 60 segundos, ou seja, um minuto, porque não dá para trabalhar com uma empresa dessa. Agora, eu te pergunto, Paulo, por que demorou tanto para chegar essa peça? O senhor, eu pedi uma gentileza para você, até para eu poder acompanhar o caso, né? Você queria, por favor, o número da ordem de serviço para poder passar? Agora, é data de 19 de 4 de 2013, a ordem de serviço é 9.649, 9.649. Tá, aqui eu estou consultando aqui, o nome dela da consumidora é Deise, aqui está no nome de um outro cliente, não sei se a gente pode passar. É a mãe dela, a Neuza, é a Neuza, a mãe dela. Ah, tá, deixa eu verificar aqui no nosso sistema. Pois não. Você, você que está chegando agora, eu vou explicar o que aconteceu. A Deise foi numa loja de departamentos, comprou uma televisão Buster. Essa marca aqui, olha, que a gente tem nesse documento, que foi enviado ao PROCON, ao Poupa Tempo de Taquerock, dizendo que a Buster, como não conseguiu resolver o problema da televisão dela, que chegou com defeito, logo que foi desembalada na casa dela, ou seja, não conseguia assistir absolutamente nada, pensou, tentou, fez de tudo, foi no Juizado Especial, foi no PROCON, foi em tudo quanto é lugar, não conseguiu resolver o problema dela. Ela até levou a televisão, para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, ela até levou a televisão na casa do vizinho e ligou na antena da casa do vizinho para ver se o problema era a casa dela. É o senhor. Oi, fala, Paulo. Oi, eu vou verificar no sistema online aqui, porque aqui de fato mesmo ela passou do prazo para fazer o reparo, né? Exato. Mas eu vou verificar lá qual foi a data que foi pedida a peça e qual foi a data que foi atendida, para eu poder passar as informações corretas para você. Tá, Paulo, essa informação até tem, eu vou dizer para você. Ela só no trigésimo terceiro dia conseguiu contato com assistência técnica, né? Porque antes disso a televisão não estava pronta, já tinha passado os 30 dias, ela não quer mais a televisão e com todo direito, né? Ela está pagando a oitava prestação, vai para a nona prestação, nunca conseguiu assistir um minuto de televisão nessa televisão. É muito, né? Pelo amor de Deus, fazer um negócio desse com o consumidor não dá, né? Eu vou verificar aqui no site, se tem alguma informação a mais para eu te passar, porque esse caso aqui, de fato, está no nosso acompanhamento, no nosso sistema, né? Que a cliente se recusaria de retirar o equipamento, porque ela ia entrar com a reclamação no Procon pedindo ressarcimento por ter passado os 30 dias. Exatamente, e fez, e fez. Tanto é que a TV ainda está em nosso posto e reparada, né? Só que é lógico, a cliente tem todo o direito de pleitear um equipamento novo. É, na verdade ela nem quer equipamento novo, ela quer devolução da quantia paga, ela não acredita mais na Buster, né? Geralmente a H2, ela faz isso aí, geralmente não é a... Agora, Paulo, sabe como você pode... Não é um outro produto, geralmente é ressarcimento, tá? Tá, Paulo, você pode me ajudar de outro jeito, até porque não é culpa da assistência técnica, né? Você só pode arrumar quando chega a peça, se a peça não chega, se não tem peça de reposição, como é que você vai fazer? Então, o que você pode me ajudar é o seguinte, por favor, eu vou passar você para a produção, passa o telefone da Buster, eu falo direto com eles lá, porque eles mesmos, olha, eu estou aqui mostrando no ar, eu não sei se tem uma televisão aí, é ligada? É, eu estou verificando aqui, eu estou assistindo você. Tá, então eu estou mostrando no ar aqui, Paulo, a promessa da Buster para o PROCON de devolver o dinheiro, R$ 790,00, devidamente corrigidos pelo Índice do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cumpriu? Mais que cumpriu que nada, nem cumpriu, nem conseguiram citar, nem o oficial de justiça conseguiu citar a empresa, a empresa se esconde, se esconde atrás do atendimento ao consumidor, ou seja, do serviço de atendimento ao consumidor para o telefone, ninguém consegue falar. Então, por favor, passa o telefone que você fala diretamente com eles, que nós vamos ligar para a Buster lá, por favor, tá bom, Paulo? Maravilha, eu vou passar o número da ordem de serviço online deles também, para de repente a consulta lá ficar mais fácil. Tá bom, querido. Aí eu passo, eu tenho o telefone do departamento jurídico deles lá, que vocês vão falar diretamente do departamento jurídico, acredito que seja mais fácil. Tá certo. Enquanto a gente liga, a Tishani quer falar. Pois é, porque ontem a Daniela esteve aqui reclamando de uma máquina de lavar roupas. Todo mundo sonha em sair daquele tanque, né, ficar lá horas lavando a roupa, que é uma máquina de lavar. E ela teve esse sonho, ela realizou esse sonho, mas depois de três meses a máquina quebrou. A gente ligou para a assistência técnica e parece que o caso tem uma solução. Mas antes vamos entender melhor essa história. Daniela comprou uma máquina de lavar roupa da marca Consul. E depois de três meses de uso, a máquina já apresentou defeitos. Eu estou tendo um problema com a minha máquina de lavar já há dois meses, entramos em contato com a assistência técnica, o técnico veio, ele trocou a peça da máquina, no mesmo dia que ele saiu, constou ainda o mesmo problema, entramos em contato de novo, duas semanas depois o técnico veio, trocou a mesma peça da máquina, ela ainda continuou dando o mesmo problema. Nós entramos em contato novamente com a assistência, pedimos a troca da máquina, a moça entrou em contato, falou que não iria poder trocar, porque ainda tinha a possibilidade de trocar a peça. E eles não querem trocar essa máquina porque eles falam que não é mais com ele, que agora é com a fábrica. Ela não se centrifuga, ela não está batendo mais a roupa até e ela fica soltando um monte de pedaços. Então, você trouxe todos os pedaços que ela está soltando para mostrar aqui. Uma grande parte deles. Uma grande parte. Olha só, gente. Dá para mostrar isso aqui? Olha só que absurdo. E a assistência técnica já foi... Um monte de pedaços, a máquina vai soltando um pedaço. Eu vou tirar o saquinho aqui para o pessoal poder ver. Você deve ter perdido até a roupa por causa disso. Já, já saiu roupa rasgada, roupa do meu esposo e o uniforme da criança. Ao lado da Daniela, Celso ligou para a assistência técnica. Você quer o número da ordem de serviço? Por favor. De qual delas? Porque tem uma, duas, três aqui, é da última? Pode ser da última. 700. Uhum. 14. Certo. 50. Uhum. 290. 290. Exatamente. Só um instante, por favor. Tá bom, obrigado. A gente resolve o problema, porque não dá mais, né? Não. Estou verificando aqui. Nessa ordem de serviço, consta necessária a troca de uma peça chamada atuador. Atuador? Isso. Sei. E a informação que tem aqui é que o cliente não aceitou o reparo do produto. Pois é, Carlos. Mas você sabe por quê? Vamos supor que isso fosse verdade. Ela está dizendo que não, é isso? Não, ele trocou a peça no dia 31. Na verdade, a primeira vez da assistência técnica foi no dia 17 do 7. Depois, a segunda assistência técnica foi no dia... 27 do 7. 27 do 7. E a terceira assistência técnica no dia 31 do 8. Aí, Carlos, passou os 30 dias, o problema não foi corrigido. Nesse caso, você conhece a lei, não conhece? Certo. O que acontece quando passa 30 dias e não consegue resolver o problema? É, e no caso, a gente vai ter que proceder da seguinte forma. Passar esse caso dela para o nosso superior na fábrica. Pois não. E a fábrica analisa o que está acontecendo e entra em contato com o cliente para passar uma posição do fabricante. Pois é, mas isso até já foi feito. Só que não foi feito no tempo devido. O fabricante, você sabe bem, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro e diz que não solucionado no prazo de 30 dias o problema, ou seja, o vício, o consumidor pode exigir a troca do produto ou a devolução da quantia paga monetariamente atualizada. O que você quer? Eu quero o valor pago, né? Você quer a devolução da quantia paga e você vai comprar outro produto? Com certeza. Você não quer mais saber desse produto? Não. Qual foi o valor que você comprou? 998. Então, Carlos, ela quer a devolução da quantia paga. Você vai entrar em contato com a fábrica e conversar com eles? Isso, eu vou passar o caso para a fábrica e hoje mesmo eles vão estar entrando em contato com ela para decidir o que vai ser feito e eu já vou adiantar que ela requer aqui a devolução do valor. O Carlos, a situação dela é tão grave, Carlos, que ela pode até ser multada pelo condomínio do prédio por fazer barulho com o vizinho de baixo. Olha só a situação de tanto que a máquina sacode e pula por causa do problema. Por que ela pula tanto? Essa parte técnica, eu não sei te responder exatamente, né? Entendi. Mas eu vou estar encaminhando para eles e pode ficar tranquilo que ainda hoje eles vão estar entrando em contato com ela. Tá bom. Então é o seguinte, nós voltamos amanhã com esse caso para mostrar o que aconteceu, tá bom? Tá bom, Carlos? Obrigado, viu? Legal, ele foi educado. A Daniela... Agora é saber se a assistência técnica vai cumprir com este combinado. Eu também lembrei agora dos tempos, quando eu era criança, que estamos voltando no passado hoje, quando a minha mãe tinha uma máquina de lavar dançarina. Ela dançava, que era uma barbaridade. A gente achava que era normal. Depois aí, alguém explicou que estava quebrada, né? Como é que vai ficar esse caso aí, hein? Pois é, promessa é dívida, não é isso? Então, 24 horas depois, nós temos aqui a resposta da Consul. A Consul informa que em contato com a senhora Daniela Cipriano, ficou acertada a restituição do valor corrigido da lavadora de roupa em até 4 dias úteis. A empresa pede desculpa pelos transtornos e fica à disposição para maiores esclarecimentos. Quem assina é o Eric Dajon, que é da assessoria de comunicação da Consul. Parabéns à empresa por pedir desculpas. Olha, isso é uma coisa muito bacana, viu, gente? Eu aqui poucas vezes vi isso, poucas vezes. A empresa vira público e dizia, ó, peço desculpas ao consumidor. Isso é uma atitude de hombridade por parte da empresa, que assume a sua responsabilidade e que respeita o consumidor. Então, parabéns pelo pedido de desculpas. Bom, vamos ver se vai resolver. Essa empresa pediu desculpas. Legal, beleza, problema resolvido. Agora, a empresa que está com a TV da Deise, que fabricou a TV da Deise, que não funciona, que é a Buster. Na verdade, não nos deu ouvidos ainda. A gente quer conversar com eles. O Celso quer saber o que está acontecendo e, principalmente, como é que vai resolver, porque a Deise está muito chateada com a situação. E, pelo jeito, hoje está difícil, mas não estão atendendo, viu? Pois é. Agora, amanhã, nós vamos fazer mais. Nós vamos colocar no ar aqui para você ver como é que é o atendimento ao consumidor. Não peca. Amanhã nós vamos mostrar como é que essa empresa trata você. E aí você decide, como consumidor, se deve dar crédito à empresa ou não. Se deve ou não adquirir o produto da empresa, até que ela resolva o problema da Deise. Ok? Obrigado, Celso. Boa sorte para a Deise.